Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui no lixão, muitas pessoas estão perguntando aonde está sendo jogado as tranqueiras, os eletrodomésticos velhos, as máquinas de lavar roupas velhas e tudo aquilo que acumula água que está sendo recolhido pela prevenção, operação contra a dengue o catatreco que está sendo realizado pela Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Cidade a Vigilância Ambiental do município de Juara e as pessoas perguntam, onde está sendo jogado? Então nós vimos aqui no lixão, como você pode observar nas imagens do semgrafista Flávio Caique olha só, ali ao fundo você vê sofás velhos, máquinas de lavar roupa, entre outras coisas que podem acumular água e servir como moradia do mosquito da dengue o Aedes aegypti a prevenção, ela visa combater a dengue no nosso município de Juara haja visto que infelizmente em muitos lugares, em muitos outros municípios do estado de Mato Grosso ou até mesmo a nível de Brasil, a dengue está a todo vapor infelizmente o mosquito da dengue está aí contaminando muitas pessoas e pensando nisso, a Prefeitura de Juara então lançou esta operação que começou lá no dia 19 de fevereiro e com a previsão de encerramento seria para hoje, dia 14 de março mas nós conversamos com o Secretário de Cidade, Salvador Pizzolio que trouxe para a nossa equipe de reportagem a seguinte informação que infelizmente devido aí a algumas circunstâncias e também ao período chuvoso acabou aí atrasando nesta finalização desta operação que no caso seria encerrada hoje então falta ainda alguns bairros para terminar estar passando aí, recolhendo esses materiais que seria aí, materiais que poderia se tornar moradia do mosquito da dengue acaba então trazendo para nós esse atraso que muitas pessoas acabam perguntando ainda não passou aqui na minha rua ainda está faltando passar aqui coloquei as coisas na frente e ainda o caminhão não passou podem ficar tranquilos que segundo as informações os bairros todos serão contemplados com esta operação catatreco a operação contra o mosquito da dengue todos os materiais que estão aí para serem recolhidos serão recolhidos só não serão recolhidos voltamos a frisar aqui não serão recolhidos madeiras nem restos de materiais de construções e nem galhos de árvores e todos os materiais recolhidos na operação da prevenção contra a dengue serão trazidos e jogados aqui como você vê nas imagens aqui no lixão do município de Juara não sei o que você vê no lixão do município de Juara